É nada, és maluco ouquê? É pá, pode ser, mas eu tinha que me enganar também, mas... Estranho... Pois, então, o que é que acho que é de ti? Olhar para o cano, olhar para o cano... Já estou no chicote... É um Pampey... E uma linha... Quem é o fio? Estou Júlio... Então, que tal? Olha, epá, umas douradas, agora apanhei um Pampey com 1 kg... Brutal! Brutal!